E aí galera, quarta-feira dia de vídeo, dia do trabalho né hoje, mas vamos trazer um jogo aqui, um clássico, clássico na sua versão de Mega Drive Por quê? Porque foi a que eu joguei mais, foi a primeira que eu joguei, a primeira que eu vi foi a dos arcades clássica Jogaço que mudou os jogos de luta né, bateu de frente ali com Street Fighter e tendo um estilo de jogo diferente Quem disse que Mortal Kombat tem o mesmo tipo de jogo de Street Fighter, ou nunca jogou um, ou nunca jogou o outro, ou nunca jogou os dois Mas essa pessoa está errada, por não ter jogado e por ter a sua opinião, fato Mas enfim, falando um pouco, caras, quando esse jogo chegou, nos arcades inclusive né Bicho, eu lembro, eu estava na escola cara, minha escola, minha escola onde eu fiz o ginásio, ela ficava do lado de uma casa de arcade Era no centro da cidade e literalmente, você saia da porta da escola, você andava duas portas e você estava dentro da casa de arcade E algumas máquinas, dava pra você, quando a gente estudava nas salas que ficavam na parede da frente da escola né, a janela ficava pra frente da escola Dava pra você escutar o som das máquinas cara, a galera dando porrada em Street Fighter e Mortal Kombat Era muito difícil você se concentrar cara Era complicado, e quando chegava aquelas máquinas de fliperama né Aqui a gente chamava o fliperama clássico né, o que, acho que tem fliper de bolinha O pessoal, é né, porque pinbolinha é aquele que é de futebol né Era o fliperama mesmo né, o arcade era mais o que era jogo estilo videogame O fliperama mesmo, era o pátio de fliper, basicamente isso Era a máquina que tinha fliper, que era de bolinha E tinha, eu lembro que tinha uma que era de Hulk, a volta do Capitão Gancho Cara, ela fazia muito barulho, e tinha aqueles gritos do Robin Williams né, que ele fazia no filme E dava pra você escutar de lá cara, tinha uma de Star Wars cara, que dava pra escutar o laser do Star Destroyer cara Os bichos disparando laser, você tentando assistir aula de matemática e aquele negócio Tchá 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 tchá, umigas, meio amigo, assim que terminar a aula eu vou pra lá Era isso, tá ligado, tipo, meio que você queria ir pra escola só pra poder sair depois e passar no arcade Mas enfim, e era a vitrine né, a gente que tinha videogame em casa, a gente ia no arcade também Mesmo que a gente não jogasse, porque a gente ficava lá namorando com as máquinas Dizendo, porra, quando é que isso aí vai chegar no meu console? Porque chegava, adaptado, mas chegava E Mortal Kombat foi uma dessas Cara, quando a gente saiu da escola, o colega da gente chegou correndo Cara, corre que tem um jogo de luta novo ali, que os caras arrancam a cabeça, ele tem sangue E é violento pra caramba Rapaz, era todo mundo, era gente ao redor da máquina pra ver o jogo Vocês não tem noção do que foi quando esse jogo chegou Era um completo absurdo, cara Era tipo assim, você precisava furar a roda de gente ao redor pra poder chegar pra ver a imagem da máquina E era muito massa, cara Chegou ao ponto da... Era o playtime, né? Aqui eles botavam playtime na casa de arcade O playtime, ele teve que pegar mais... Geralmente você tinha mais de uma máquina só desse jogo assim Tipo Street Fighter, uma ou outra máquina da SNK que tinha duas Cara, Mortal Kombat furou essa bolha desses jogos do Mortal Kombat E tinha, se eu não me engano, eram três máquinas Que tinha, porque não dava vencimento pra quantidade de gente que ia jogar esse jogo E ele... É porque ele aproveitou a revolução de Street Fighter Que o... O baião falou no canal, o pior canal do mundo Vocês podem ver, assistam o vídeo dele lá no canal dele É muito foda, cara Ele falando do que foi Street Fighter 2 quando ele chegou, saca? E Mortal Kombat, ele bebeu um pouco dessa fonte do 1x1 Você não só enfrentava a máquina, mas você podia enfrentar seus colegas E ele ainda trazia o adicional Você podia, no fim da luta Você podia escolher matar o cara Isso era uma humilhação Que vocês não tem condição de entender na época, tá ligado? Você chegar com Scorpion E além de você vencer o cara no final da luta Você poder tirar a máscara e queimar o cara Ficar só esqueleto ali A galera e a loucura, velho E esse jogo, ele foi uma febre muito grande por causa disso, saca? Ele bebia daquela fonte Primeiramente Olha, é, segundamente Primeiramente eu já falei Escuta o toque das músicas, ó É aquele estilo de música Daqueles filmes de artes marciais, sabe? Filmes de luta chinesa, japonesa Aqueles torneios Tipo aquele filme de Van Damme Aquela batida de fundo Que toca durante os combates, sabe? Aqueles tambores aqui De som de luta mesmo, sabe? Que era uma parada que tinha no Samurai Shodown Mas era uma coisa mais... O Samurai Shodown ele é mais poético, digamos assim Na música dele, sabe? Mortal Kombat não Era aquela música de luta de filme mesmo, sabe? E deixa eu ver se já tá memorizada aqui a parada Deixa ele terminar essa luta Que eu vou mostrar a parada a vocês Quando chegou pros consoles O que é que aconteceu? O console era o videogame da garotada E aí O jogo ele foi censurado Porque não podia ter sangue pras crianças Aquele negócio todo, né? Que vocês sabem Mas aí a SEGA Safadinha Junto com a Arena Que fez a versão Acho que foi a Arena que fez a versão, né? Ou o jogo era da Arena? Não, o jogo era da Midway E a Arena fez a versão Pro Mega Drive Acho que é isso mesmo É... Aí o que é que acontece? Não tinha sangue Se você jogasse a versão Vanilla do jogo Digamos assim É, aqui já tá com... Com o código de sangue É... Mas você chegava... Especificamente Essa aqui era uma das telas Que você podia fazer isso Você apertava no controle A, B, A, C, A, B, B E você escutava o Scorpion gritando Get over here! E as letras ficavam vermelhas Ou seja Você destravou o código safadinho da SEGA E você habilitava o sangue do arcade Mas aí, meu amigo O jogo já tava na casa da galera E não tinha nada que ninguém pudesse fazer Eu vou mostrar depois A versão do Super Nintendo Que é mais bonita Graficamente Tem um som mais massa e tal Mas eu vou mostrar depois Por quê? Porque o Super Nintendo É a versão Disney do jogo, né? Digamos assim É mais coloridinho Não tem sangue É mais fofinho As fatalities foram mudadas Aquele jeito Nintendo de ser, né? Mas vamos lá Start Vai, irmão Start Tô mandando dar start Olha, cara Isso aqui era muito massa É uma parada rudimentar É só uma pedra no meio da tela Mas você tem aqui, ó As fotos dos lutadores passando É muito foda, cara Dificuldade é normal Vamos nessa Ó Aí você tinha Eram poucos lutadores Porque ele era um jogo Muito experimental, tá ligado? Até então, cara Street Fighter 2 Ele tinha oito lutadores Então era ok Era um lutador a mais do que aqui Depois chegou a versão Champion Edition Que deixava você escolher os quatro chefes Mas... Eita, eu peguei esse corpo Sem querer, ó Não apertei nada É porque eu demorei pra escolher É... E aí o que que acontece, cara? Ele tinha muito esse clima O bom do Mortal Kombat A cara do Mortal Kombat Era esse clima sombrio dele, sabe? Principalmente o Mortal Kombat 1 O 2 ainda tinha Mas o 1 era maravilhoso Deixa eu pular pra trás Pra ver onde é aqui a... Deixa eu descobrir de novo os botões, né? Pera aí Aqui é soco Tá, então é o... É o start que... Tá, vai pra lá aí E cara, esse soco Esse gancho que você dá subindo Que voava esse sangue, cara Era muito massa isso E você vê, né? Os ninjas, cara Olha só Essa roupa Sem frescura, sabe? Só o tecido ali amarrado Esse pano preto sobre o rosto Cara, era uma parada sombria Que você não via em outros jogos, sabe? Ele tem um aspecto sombrio Misterioso Que você meio que não sabe Ó... Isso aqui era muito massa, cara Olha isso Aí assim, na versão arcade O cara grita, né? No Mega eles tiraram um monte de voz No Super Nintendo ainda tem Mas é como eu disse A versão Disney a gente mostra depois E a versão do Mega Drive Por o processador dele ser mais rápido A versão do Mega Drive Ela também é mais responsiva Eu não gosto do Super Nintendo Porque em muitos momentos É... Os golpes meio que parecem Não pegar Sabe? Ah, perdi o time ali do negócio Eu queria dar o... A rasteira, né? Isso aqui, ó Não Isso não Aí... É... Outra questão que no Super Nintendo Eu não sei se no Mega tem Depois eu vou olhar Tem não, tem não Olha isso No Super Nintendo Era uma coisa que eu gostava muito Imortal Kombat Ah, tem, tem, tem É porque não tinha naquela hora Que eu... No... Essa sombra Ela deve ser em outra leia, sabe? Outra camada de gráfico Pera aí, irmão Tá se amostrando demais Essa sombra Mortal Kombat Ele trazia esse estilo de sombra Que... É... A sombra do lutador É o formato do lutador Sabe? Você vê muito... Pera aí, irmão Não Não, 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 não Eu tô acostumado a usar O... Porque o Start do Mega Drive Ele fica logo... Logo acima dos botões Então você vai meio que intuitivo No... No... Aliás, é em cima Cara, eu não lembro Não, o Start do Mega Drive Depois eu tenho um controle do Mega Drive ali Depois eu vou olhar Vamos mostrar o Sub-Zero Ó Esses dois ninhos, cara O Scorpio e o Sub-Zero Velho A gente olhava assim Que visual massa da porra, sabe? E você ficava Você olhava a Raider Com aqueles relâmpagos Passando por ele, né, cara? Johnny Cage ali Só um cara sem camisa E botava uma luz escura Altamente massa No final da luta, sabe? Os personagens Eles tinham estilo, sabe? Não é só ser sombrio É o sombrio com estilo, pô Vai defender De novo Aqui, essas lutas aqui São bacaninhas Mel com açúcar Sabe o que o... Mel com açúcar é foda É mamão com açúcar, porra Mas, cara Olha só, velho O visual E... No arcade E no... No Sega CD Porque no Mega Drive Eles mudaram, né? A pose idol do Sub-Zero Ela tá modificada Não Sai, mano Isso Como é? Não lembro É, eu não lembro Qual é o Fatality dele Acho que é Dois pra frente Baixo pra frente E soco Eu não lembro, cara Faz tanto tempo Que eu joguei isso É dois pra frente Pra baixo e soco Ou é pra baixo Dois pra frente e soco É uma parada assim Enfim E você tinha que Descobrir, né? A grande sacada da galera Era descobrir Como eram as finalizações, né? Não, 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 não Ah, isso Exatamente E tinha sim Esse cenário da ponte Por favor, se você me vencer Me jogue da ponte Não me deixa aqui em cima, não Me mate com honra Me jogue da ponte Porque se eu vencer O que eu vou fazer com você? É... E, cara Era um lance muito massa Os personagens tinham um estilo E eram sombrios Eles eram muito diferentes De outros personagens De jogo de luta Sacana E eu acho que Precisa ter isso Que é uma coisa Que eu vou falar, cara O Mortal Kombat atual É console de nova geração Você pode dizer O que você quiser, cara Mas Todo mundo é cheio de adereço Cheio de fivela Sei lá, velho Parece um gangue de motoqueiro Porra, eu não consegui jogar ela Era só dar um gancho Parece um gangue de motoqueiro Que resolveu descer da moto Com as roupas coloridas deles E foram lutar no meio da rua É esquisito, cara Espera aí Ah, sim Aqui é o famoso destruidor de controle, né? Você fica apertando o IC O mais rápido que puder E depois você aperta Start, né? Que é o botão de defesa Pra poder quebrar o Só pra ganhar ponto, né? Porque nessa época Era um jogo de arcade E você deixava marcado lá O seu nome no arcade Quem Quem Aí Só No meio da perna Pra ser legal Não Não Sai, 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 sai Não Aí Ganhou Já começa a ficar meio Meio asqueroso, né? A luta Asqueroso é foda, né, cara? Vai E tem um tempo o gelo, sabe? Você não pode ficar Comendo mosca Ah Pera aí O bicho tá Ele tá Ácido Não, não, não É Ganhou Ô, rapaz Me mata Não faça isso, não Oxi Cara, ganha só pra dar um chute Não Vergonhoso 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 E, cara É bom que a gente vai mostrando os bonecos, né? Faltou Pronto Olha esse visual, cara Aí chega Você pega um Sub-Zero Num Mortal Kombat novo É o cara sem capuz Com cabelinho penteadinho Uma amostra Às vezes com uma trancinha Um negocinho bonitinho Eu disse Meu irmão O que que tá acontecendo, velho? Sabe A roupa cheia de fivela Cheia de coisinha de metal Parece que o cara foi pra uma rave Meu irmão Eu não sei você Mas dá vontade de rir Sabe Ah, era pra ficar atrás dele Oxi Sai daí Olha isso Nossa, cara E pior que eu tô Sem usar a defesa Porque o botão tá longe, velho O botão do Xbox Fica longe O botão Start Sai Isso Vai ficar só nessa? Ô Aí E Mortal Kombat Ele é um jogo Que ele memoriza Muito o botão Sabe Isso é massa Porque Você Eita Eu não lembro O fatálito dele Realmente não lembro Você pode Por exemplo Você dá um pulo pra trás Aí Essa voadinha Que a gente chamava De Ibabaê Sabe No Aquilo A gente chamava Ibabaê Que é o que ele grita O nome desse golpe Vai ser Ibabaê E cara Você pode dar um pulo pra trás Já fazendo o comando Do outro golpe Que pega, sabe? Ô Eu tava me levantando Já fazendo o comando Ele memoriza Cara Isso é muito massa Ah Claro Isso tem um limite Não, 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 não Ah Pegou Sem defender também É morte É morte certa Faltar Vai ficar nessa? Ha 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 Não Oh É bom que o golpe dele Mesmo que ele defenda O golpe afasta Ah Uma outra coisa É porque na versão do Mega Não dá pra escutar Vocês vão escutar isso direitinho Na versão do Super Nintendo Na versão Disney É Uma coisa que eu sempre gostei De Mortal Kombat É que os personagens Quando apanham Eles gritam Que é uma coisa que você Não tem Street Fighter A galera leva Golpe que destrói uma casa Mas os caras É como você bater numa parede Sabe Não, 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 não Sai, sai Defende Isso Toma Eu não sei o Fatality mesmo É Mas assim No Mortal Kombat Tanto na máquina Quanto no Super Nintendo E demais versões Entre na Ana do Mega Quando você bate no cara O cara grita Quando apanha Sabe Você escuta o cara Ah, 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 ah Isso é massa Nos outros jogos Dificilmente você vê isso Eu não sei hoje em dia Como é que está Street Fighter Mas Street Fighter Era o jogo Dos caras mudos Assim Eles gritam os golpes Aquela coisa Bem Japão Sai Sai Ah, consegui ganhar ainda Nossa, mano Chegou Fiquei calado Mas é isso, caras Mortal Kombat Comente sobre o assunto Comente sobre a censura A censura A censura mongol, né Que está acontecendo hoje em dia Nos videogames O pessoal está querendo Passar o paninho Mas é o que está acontecendo É para ficar ligado Porque quem faz censura Em uma coisa Faz em outra E você vai passando o pano Quando você menos espera Estão tirando mais coisas Do que você gostaria Não vão tirar só o que Você não concorda não Vão tirar tudo Está entendendo Opa Eu preciso aprender Caramba, velho Eu fui dar o golpe Ele não registrou Porque foi a desgraça Da diagonal Mas é assim mesmo O problema nunca é o jogador Tá ligado É sempre o controle Que falha Entendam isso O jogador do videogame Ele não erra É o controle Que está com o problema Ó Eu poderia ter feito Diversas outras ações Ali Mas Ah, ali Ah, não tinha defesa Ah, outra coisa Mortal Kombat Mesmo que você defenda Os golpes ainda tiram Um pouco de dano Não tem SDA Porque eu estou defendendo Eu não me machuco Machuca Só se machuca menos Então você tem que estar ligado Cara Vamos Sonya Blade A garota fitness Do Mortal Kombat Não é o povo fica Não, agora ela está vestida De militar Nossa, cara Que roupa legal Igual a todos os outros militares De todo o resto do mundo Cara, eu não lembro O... É frente e trás Espera aí Não 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 Espera aí Como é? Cara Ah, consegui ganhar ainda Sem saber os golpes Amigo É dois pra frente Frente e trás Eu não lembro, cara Ou é Belô pra trás Eu tenho que descobrir A magia dela Faz tempo demais Eu sabia jogar com todo mundo Essa porra Tipo Você não está entendendo Quando esse jogo chegou Ninguém jogava mais nada A gente sabia fatality Golpe de todo mundo Ah, toma aí E... Mano Era a parada de você andar com revista Debaixo do braço Eu tinha Num caderno Num caderno da escola Eu tinha os fatalities anotados Tá ligado? Tipo assim Você podia perder Aquela revisão de prova Mas você não podia perder a página Que tinha os fatalities E os golpes dos caras não Era isso A gente anotava nos cadernos Desenhava setinha Meia lua Os botão do videogame Botava lá no Super Nintendo X No Mega B Sabe? Beleza Pera aí Ah, beleza Meia lua pra trás Ah É dois pra trás e o botão Opa Pera aí Vai meia lua pra trás E tá pegando a miséria da diagonal É Tô errando a parada Errando a parada Você não vai pra lugar nenhum não Eu quero saber Ah Beleza É Não pega Não tem alcance Você fazia isso no... Aqui pega É porque tem uma distância certa Esse golpe dela tira muito dano Porque você pega a voadora Aí se você pegar o timing certinho Ela agarra o cara com as pernas ainda no ar Sabe? Aí dá muito dano Você sabendo fazer Isso aqui É porque ela defendeu Eu errei o timing do negócio Não Olha Fez em mim Marota Ah É Joga Isso Aê Isso é muito massa, cara Na versão do arcade E depois Acho que na do Sega CD Também tem Tem umas cabeças Uns pedaços de corpo É massa, pô É massa demais Tá entendido Game Over E aí E, bicho É uma versão muito massa Mesmo com todas as limitações, cara O fato de você ter isso em casa na época, tá ligado? Era muito, muito foda Muito foda mesmo A gente jogou Tardes e tardes e tardes deste jogo Minha nossa, Zé Como a gente jogou isso? O pessoal fala da versão do Master System, né? Que ficou ruim e tal Mas era o Master System, pô E mesmo sendo do Master System Eu tinha um colega meu de escola Eu tinha um Atari na época Ainda não tinha o Mega Drive Ele alugou a versão do Master System Bicho A gente passou a estar todinha Jogando aquela versão Toda travada Mas a gente tava ali Pô, o Remortal Combate, tá ligado? Tava nem aí, pô Se era quadro a quadro Se os bonecos não tinham Os movimentos O cara tava com o jogo em casa, velho Era foda, pô A gente se divertia com a parada Naquela época E você ter o console da Sega Era massa Porque a parada vinha O mais completa possível Sem as frescorinhas Ah, tira isso do jogo Porque as crianças Velho, isso não é um jogo de criança Vá pro inferno você Sabe? Mas enfim É isso que eu tenho pra dizer Joga em Mortal Kombat Jogo massa da porra Muito melhor do que os Mortal Kombat atuais Na minha opinião Ele é mais sombrio Ele é mais massa Ele é mais estiloso Hoje em dia É só um monte de fivela Dando combo É um monte de gente Vestido com fivela Os caras entram numa loja de cinto Sabe aquelas lojas que vêm de cinto pra calça? Pronto Os caras vão montar minha roupa Só com o que tem nessa loja Pronto, é isso Deixa o like Deixa o comentário Compartilhe Se inscreva no canal Valeu Falou Tchau 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 Tchau